A Maria está até muda hoje, agora né, está muda, está falando mais é... Eu quero chamar a Cláudia! Eita! Ela ainda está ajeitando aqui, Cláudia! Obrigada, Nilf! A Maria está achando que não é ela mais não! Está pensando que é outra! Essa daí é a Maria Souza! A Maria Silva foi passear! Foi! Eu disse que ela era gêmea, vocês não acreditaram? Maria, fala alguma coisa, Maria! Estou esperando a Cláudia cantar! A Cláudia está se organizando! Olha! Eu ganhei uma aqui, não sei o que é! O que é isso aqui? O pão? É, é, pão de queijo! Ai, pão de queijo, é? Vá, não tinha visto não! Nunca vi esse pão de queijo! Não tinha visto não! Não tinha visto não! Ah, a Cláudia ainda está se organizando! Já foi! 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 Tira de novo! Eu vou tirar e boto de novo, tá? É bom! Maria, sobe aí! Maria! Se quiser eu coloco só uma janelinha! Por enquanto! Pronto! 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 Gente, como é que a gente faz pra... Não! Que se tu bota uma janelitinha, aí só aparece um vídeo!